Bom pessoal, seguinte, caso alguém me pergunte Jorge, mas você esqueceu de fazer o dinheiro lá em cima Tá, então eu vou fazer uma segunda parte Pra mostrar se dá ou se não dá de fato Pra mexer nesse dinheiro que tem aqui em cima Só lembrando Que nesse jogo aqui Quando você coloca Pra ele fazer as modificações Fica no jogo Só que quando você sai do jogo e volta Ou melhor, minimiza e volta Os itens que você tinha feito modificação Automaticamente voltam na quantidade original deles, tá? Já vou avisando vocês disso Então é bom você deixar Um pouco guardado aí Porque se porventura você precisar usar o item E não quiser comprar Aí você consegue fazer a multiplicação dele Agora vamos lá O dinheiro que tá aqui Eu vou gastar primeiro Pra confirmar Não, deixa assim 299 Tá, achou alguns dados aí Algumas chaves Agora eu vou lá comprar alguma coisa É pra minimizar Deixa eu ver Comprar comida pra ele Tá, 242 agora de dinheiro lá em cima Faço a pesquisa Ó Então Pra esse tipo de lugar Pessoal Não dá pra fazer modificação Tá Esse programa ele ainda não consegue Localizar a chave Que mexe com Com o dinheiro Vamos fazer um teste Minimizar Ah, se eu minimizar Ele vai resetar A chave do jogo Bom É isso daí então pessoal Só fiz essa segunda parte aí Pra avisar vocês De que Esse dinheirinho aqui em cima Não dá pra mudar ele E que os itens que tem Aqui embaixo Quando você vai usando A hora que você minimiza O jogo de volta Eles voltam A quantidade original deles Então É isso daí Mas vamos supor Que você queira fazer algo Em que tenha muita Coisa pra mexer Vamos supor Leite Ah, tem que dar 30 leite Beleza Você já Economiza Porque se você ficar Gastando de um com um assim Complicado Ahn Bom É isso pessoal Só lembrando Dúvidas Deixem perguntas O intuito do canal É realmente falar A respeito De bastante coisa legal Pra Android Ahn Ou não Dependendo né Se eu verificar Que é algo bem legal Pra falar pra vocês Pra mostrar Eu vou falando Ahn Outra Vocês podem fazer sugestão De jogo Pra eu poder falar Ou de aplicativo Só lembrando que Esse joguinho aqui Eu tô falando Dele Em especial Porque teve uma pessoa Que pediu Parece que ficou com dúvidas De como proceder E É isso daí Dúvidas Deixem as perguntas De vocês Que eu vou responder O máximo possível O mais rápido possível Também Sugestões Deixem as sugestões De vocês Favoritem aí O canal Inscrevam-se Recomendem Postem aí No Facebook No Twitter De vocês Compartilhem Porque é aquilo Quanto mais pessoas Participar Mais pessoas Ficam conhecendo o canal Quanto mais pessoas Conhecerem o canal Mais pessoas dão sugestão Às vezes Uma pessoa Faz uma pergunta Que você Tinha curiosidade De saber Mas por algum motivo Não quis perguntar E vai ter a resposta Dela aí É isso aí pessoal Muito obrigado Pela atenção E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo